Amigos do Galdério News, nós estamos em Horizontina com o secretário de Esportes Eduardo Maron, porque a cidade vai receber no próximo dia 24 de abril um importante evento de motociclismo. É o gauchão de motocross, é isso mesmo, secretário? Isso, vamos receber a terceira etapa do gaúcho de motocross, no dia 23 e 24 de abril. Vai ser uma baita competição, tem competidores do estado inteiro? Com certeza, é do estado inteiro, né? Do Brasil, inclusive, né? Então vai ser uma bela competição, já estão reservando, confirmando as vagas aí, os pilotos, né? Então vai ser uma bela competição. Vai acontecer em que local? No parque de eventos, né? E fica ali no parque de exposições, onde acontece o jipe? Isso, nós temos lá a pista de jipe e também a pista de motocross, né? No parque inteiro lá. Vai ter programações de shows também, né? Então vai ser bem bacana. A cidade vai ferver, a cidade que é muito efervescente, por assim dizer. Na cena esportiva, muita coisa acontece aqui. A gente discutiu agora há pouco na cidade o projeto social de formação esportiva no futsal. Muita coisa acontecendo. Teve, de forma inédita, o Jeep Country nacional aqui no aniversário da cidade. A Horizontina sempre atenta e promovendo esses eventos. Com certeza, é. Aqui é a terra, né? Da velocidade, adrenalina, é. Então, assim, tivemos agora há pouco tempo, né? O Jeep Country, agora já vem o motocross. No próximo domingo agora vai ter o mountain bike, o quarto circuito, né? O mountain bike e assim vai, né? Aí, antes ainda do motocross, já no domingo dia... Dia 10. Teremos aqui, isso salvo o tempo deixar também, né, secretário? Uma importante competição de bike. De bike, é o quarto circuito, né? A quarta etapa do circuito de mountain bike. Já tem bastante gente para participar do evento confirmado? Já temos quase 250 ciclistas confirmados, com inscrições pagas confirmadas. E vai ser também no parque de eventos? Também no parque de eventos. A gente sai de lá, né? Aí tem o ciclo turismo. São três etapas, né? Quem gosta só de pedalar, quem gosta de mais, um pouco mais forte. E aquele que é competidor mesmo, que é bem radical mesmo, né? Então, são 50 e tantos quilômetros, né? Agora me fugiu aqui. Mas são três categorias, né? Que vão fazer o pedal. Tá aí, portanto, o convite para dois eventos sobre duas rodas. Sobre duas rodas aqui em Horizontina. Dia 10 tem mountain bike e dia 24 tem motocross na cidade. Você que está na região, você que acompanha o Galdério, é só vir para cá. Horizontina vai bombar. Secretário, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo espaço aqui e venham para cá. Obrigado pelo espaço aqui e venham para cá.